Ora viva, não sei se conhecem a marca de guitarras Rocker, eu nunca tinha visto nenhuma e então surgiu no mercado de segunda mão e aproveitei para ir buscar e então partir para a aventura de recuperá-la. O neck é semelhante a Ibanhas, aqui temos um exemplar com alguns riscos no corpo da guitarra, a par de trás a mesma coisa, também com alguns riscos, mas isso é normal para uma guitarra que já tem algum uso. Aparentemente o braço a par de trás está tudo bem, as tarraxas também aparentam estar em boas condições. O braço, portanto na parte da frente, apresenta uma curvatura que teve que ser ajustada através do tensor com esta chave e depois do ajuste ficou um retilíneo, como podem ver, ok? Aí está. A escala da guitarra, portanto será hidratada, eu utilizo óleo mineral e pedra mármore, portanto foi um conselho de meu amigo e é bastante eficaz. Depois o balbar limpa e o óleo mineral hidrata a madeira, portanto é um processo eficaz e não é caro. Aqui depois do removido, a parte que tapa aqui as molas da alavanca do trem, ou verifica-se que existe ali um bocado ferrugem na solda do grau. A parte das tarraxas, um conselho que eu dou para guitarras mais antigas, que começam a aparecer os pontinhos de ferrugem, é, por exemplo, virar a anilha ao contrário e normalmente na parte de trás não há vestígio de ferrugem. Ora, isso permite, digamos, melhorar o aspecto da guitarra, sem ter que andar a procurar, portanto, anilhas novas. As pecinhas que roscam, aí já é um pouco mais complicado, porque uma guitarra desta baixa gama, portanto, não justificaria mandar cromar as pecinhas, e então a solução é um fornis, por exemplo, como este, um fornis prateado, cinzente, que vai disfarçar a ferrugem e assim dar um aspecto mais contínuo ao braço e ao neck da guitarra. Portanto, aqui fica o truque, podem anotar e utilizar porque é barato. Prosseguindo, depois de remover os knobos, constatei que esta guitarra nunca tinha sido desmontada, porque ainda se consegue ver aqui o resto de plástico agarrado aos potenciómetros. É a prova que nunca tinham sido removidos. Nunca tinham sido removidos. Portanto, o primeiro potenciómetro. O captador faltava-lhe um parafuso. Ora, eu não tenho um parafuso igual, o que depois mais à frente se vai ver é que eu o substituí com um parafuso idêntico com o porco. Resolveu o assunto, embora o ajuste não seja igual, mas resolveu e resolve perfeitamente o assunto. A cavidade mais à frente vai ser forrada com papel de alumínio para dissipar as interferências de ruído. Lá está o parafusinho, já a substituir a indexistência do outro. E conforme referi, também já está forrada a cavidade com a folha de alumínio. Ok? Portanto, é uma coisa barata e que melhora, digamos, a situação de uma Stratocaster que tem single coils. Portanto, aqui está. Aqui já podem ver, então, já no sítio, as tarraxas com verniz, então, nos topos, as anilhas viradas ao contrário. E assim, com um aspecto mais agradável. Portanto, a roca já fica aqui mais bonitinha. Ok? Voltando à parte da escala. Portanto, ela aqui também já foi hidratada com o óleo mineral e a pedra de povos. Também lixei ligeiramente aqui as traduções porque sentia-se um raspar ao passar a mão. Melhorou. Ficou mais macio. Portanto, isso também é bom para quem gosta de tocar com mais conforto. Aqui vê-se, então, o parafusinho, já no sítio. Nos parafusinhos também do pecuário, também puse uma pintinha de verniz cinzento prateado. Portanto, assim iluminando aquele aspecto de refúgio que os parafusos também acabam por ter com a idade. A parte de trás, que já está disfarçado também os riscos com um bocadinho de verniz preto. E ali o verniz cinzento também na parte da chapinha que aperta as molas tensoras. E pronto. E está, então, o serviço a evoluir de forma positiva para que a guitarra recupere o seu glamour. Portanto, a roca de fabrico que eu não conheço, portanto, não sei qual é a origem dela, mas, para todos os efeitos, demonstrou positivamente ser uma excelente guitarra. Fiz aqui a leitura da impedância dos potenciódromos. 6.25. O da ponta. Ok. O do meio. 6.09. Ok. E o potenciódromo. O potenciódromo. O potenciódromo. O captador. O captador. Do braço. 6.04. Portanto, são valores de importância aceitáveis e interessantes para simulocá-los, como este. Aqui, portanto, é equipar esta roca. E, realmente, a parte eletrónica sem ruídos. A nível das cordas. Eu, normalmente, vou buscar o Livre das Meias à Vibrato School. Mas, como estamos em Agosto de 2023, o Claudio deve ter ido para férias e não o apaguei por lá. Então, utilizei umas que tinha aqui por casa, também de uma loja que já tinha encerrado e aproveitei. Estas cordas de guitarra são de uma marca americana, que eu também não conhecia muito bem. Mas, para o caso, foi o suficiente.